Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo Caminhei nas horas Mais do que passo a paixão É um espelho sem razão Quer amor, fique aqui Deixa eu dizer que te amo Deixa eu gostar de você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo Caminhei nas horas Mais do que passo a paixão É um espelho sem razão Quer amor, fique aqui Meu peito agora dispara Vivo em constante alegria Meu amor que está aqui Amor, 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 amore, 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 am Amor, I love you. Amor, I love you.